LB Cresci a surfar numa big wave Estareis pa' contar antes de cair na grave Tsunamis de bacar e nessa big day Eu tô a remar ao contrário dessa big wave Cresci a surfar numa big wave Estareis pa' contar antes de cair na grave Tsunamis de bacar e nessa big day Eu tô a remar ao contrário dessa big wave Burro vindo a merda não tô sozinho à toa Tô a fazer pelo meu eu sei que tô só assim na tona Já tô com o teu dobro mesmo só assim na porra Subi com três passos estás a correr maratona Eu tropecei no fundo, ele tropeçou em mim Eu nunca tive o mundo, mas já tive a ti Nunca estar em segundo, só quero o first beat Eu tô espremei meu sumo só pra tu consumir Vim do futuro onde eu vi que eu vou vingar E com o limite na altura ultrapassou o sky Borboleta eu tô a voar até cansar Travis to go porque eu tô com o efeito butterfly Cresci a surfar numa big wave Estareis pa' contar antes de cair na grave Tsunamis de bacar e nessa big day Eu tô a remar ao contrário dessa big wave Cresci a surfar numa big wave Estareis pa' contar antes de cair na grave Tsunamis de bacar e nessa big day Eu tô a remar ao contrário dessa big wave Lembrando que se eu tô balling Com dezesseis eu tô salsing Com dezesseis não tô sozinho Conte e tens do meu lado, primo Não me consegues evitar, tipo Tô quase em todo lado, tipo Só me falta chegar lá no patamar de quem do na trave Um dia vou tá flexing sempre ok Eu sei que a vida me vai correr bem A guita apaga tudo every day Avisa nesse teu rapper é light A vida toda vira ok é gay No duro tive que mudar a line Tudo que eu tenho hoje é na XI E espero nunca mais sentir a pain Cresci a surfar numa big wave Estareis pa' contar antes de cair na grave Tsunamis de bacar e nessa big day Eu tô a remar ao contrário dessa big wave Cresci a surfar numa big wave Estareis pa' contar antes de cair na grave Tsunamis de bacar e nessa big day Eu tô a remar ao contrário dessa big wave Estareis pa' contar antes de cair 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 Estareis pa' contar antes de cair